Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje iniciando mais um vlog aqui com vocês, gente. Vou gravar um pouquinho aí, né, da minha tarde e da minha noite. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo sequer. E sim, bora! Então, né, gente? Eu vou gravar aí um pouquinho para vocês. Estou arrumada, né? Meu marido também, Renato. Estamos indo dar um passeio ali, né? Vamos na casa do meu primo. E aí, tudo que der, vou estar gravando para vocês lá. Agora, né, a gente terminou de se arrumar e estamos aqui vendo para pedir o Uber, né, gente? Porque a gente ainda não tem carro. E está um babado, porque está dando muito caro por conta do horário. Aí, a gente vai esperar um pouquinho, né, para ver se abaixa. Se não abaixar, né, o valor, a gente vai pedir assim mesmo, né, gente? Está dando cerca de R$25,00 por aí. Aí, eu achei um valor muito alto. Aí, eu vou ver se abaixa pelo menos para R$20,00. Ou, quem sabe, né, R$15,00. Porque é o valor que geralmente fica daqui lá para casa do meu primo. E aí, vamos ver aqui o que vai dar. E daqui a pouco eu volto para atualizar vocês. Olha quem voltou aqui com vocês, gente, né? Vocês viram que eu falei que ia sair. Não deu certo. O Uber estava muito caro. A gente estava dando R$25,00, R$24,00, R$23,00. Estava muito caro. Sendo que a média de preço, né, para lá é de R$10,00 a R$15,00. E, né, chegou um momento que a gente até colocou lá para ir assim caro mesmo, né? Eu acho que foi de R$24,00 a gente colocou lá, né? Confirmou. Mas, não estava tendo motorista. Um motorista aceitou, gente. Demorou menos de um minuto, ele cancelou. E isso ficou procurando outros motoristas e nada, né? Eu acredito que isso também esteja acontecendo com outras pessoas, né? Está esse problema aí com a Uber, né? Os motoristas não estão aceitando a corrida ou aceitam e cancelam rapidamente, né? E aí, a gente acabou não indo, gente. A gente desistiu. Eu pensei em ir no shopping, né? Para não perder a maquiagem e o look, né? Porque eu me arrumei. Só que meu marido decidiu não ir. E aí, a gente está em casa. Então, eu vou gravar um pouco da nossa rotina aqui, né? No dia que a gente, de fato, conseguir lá na casa do meu primo, eu gravo depois para vocês, né? Eu vou até mostrar Renato aqui, que eu nem mostrei Renato aqui no vídeo. Renato está aqui, gente, no carrinho, brincando com o pandeirinho dele. Está aqui só de boa. Já tirei a roupinha dele, porque aqui em casa faz muito calor. E aí, não tinha necessidade, né? De ele estar de roupa, sendo que aqui é muito quente. Mas, mais cedo ele estava arrumado. Eu nem consegui gravar ele arrumadinho para vocês. Está aqui brincando, né, mamãe? Ei, fala com as titias aqui. Renato? Denguinho? Ei, fala aqui, menino. Fala aqui, mamãe. Está aí só de boa, né? No dia que a gente inventa de sair, a Uber trola a gente. Enquanto isso, eu vou ajeitar ali, gente. Nossa comida, porque eu estou morrendo de fome, né? Porque ia comer na casa de meu primo. Agora eu vou ter que comer em casa. Porque estava tudo certo para a gente comer lá. Agora eu estou ajeitando comida aqui. Gente, estou aqui no ponto de saúde. Vamos assinar a Renato. E a gente está aqui esperando, né? Como sempre, quem vai entrar com ele é meu marido. E aí, também não pode gravar qualquer dos filmes. Vocês já permitem gravar. Inclusive, está aqui nessa vacina, que está ali falando ali. E aí, se for a trocação de cada um, eu gosto de gravar assim. E aí, gente, ó. Tomou duas vacininhas na perna. Tomou três vacininhas. Foi três? Foi uma fenta, tomou logo uma da gripe. E a outra eu esqueci. Ah, ó. Meu Deus, ó a perninha. Dá reação? Acho que sim, né? Ela falou se der quando chegar, colocar com pressa para morrer. E se der febre, alguma coisa, dá um remédio mesmo. Não, não é a carinha dele. Toda vez é isso, gente. Tomou vacina, fica logo... Molinho. Molinho. É calor, gente. A gente vai aqui para ver para marcar o dentista dele. Chegamos em casa, gente. Renato está bem manhosinho. Está tão cantinho que deitou aqui na cama, né? A gente colocou ele na cama e ele nem se virou, gente. Quando coloca na cama, a primeira coisa é ele se vira. Olha as perninhas. Ô, mamãe. Está aí, né, mamãe? Com fé de Deus, não vai dar febre, não. Vai ficar de boa. É, vai ficar de boa a vidinha. Pelo jeito, a perna não está doendo tanto, não. Olha como já está. Já está querendo tirar a sandália. Vou filmar para vocês aqui, gente, as coisas que compramos lá perto do posto de saúde, né? Que a gente foi levar a Renato. Aí eu vou mostrar tudo para vocês. Eu comprei a acerola, gente, para fazer geladinho. Minha sogra trouxe, né, esses dias. Aí eu fiz, aí eu vou fazer de novo. Porque o calor aqui em Salvador está demais. Só o geladinho mesmo, né? Aí eu vou fazer daqui a pouco já, porque a acerola não pode demorar muito tempo, senão fica podre. E essas aqui estão bem madurinhas, ó. Aqui tem dois litros, gente, de acerola. Deu seis reais. Baratinho, está vendo? Cada pote, né, de um litro custou três reais. Para mim valeu a pena. Aí depois a gente passou na casa de frios, né? Que vende coisas de frios, né? Já disse o nome, casa de frios. E comprei esses babados aqui, que eu vou fazer um pastel. Deixa eu tirar aqui para mostrar a vocês. Aqui, ó, gente, eu comprei essa massa para pastel, está vendo? Ela é muito boa, eu já usei dela já, que minha mãe comprou lá. Aí, acho que aqui vem mais de 40 pastéis, viu, gente? Se eu não me engano. Porque da outra vez rendeu bastante. Foi quase essa média aí de quantidade. Aí eu comprei queijo também, está vendo? Moçarela. 4,32, gente. Queijo está muito caro. Olha um pouquinho de queijo para colocar no pastel. E peguei esse requeijão aqui, está vendo? Que é tipo catupirim. Para fazer os pastéis também. O vídeo do pastel vai separado para vocês, tá? Depois a gente passou no super bom preço, está vendo? E pegamos uma Pepsi para a noite do pastel também, está vendo? E por fim, a gente passou na casa da polpa. E compramos aqui bastante polpa de fruta. Que tem R$21,00 de polpa de fruta, gente. Dessa aqui da Doce Mel, está vendo? Aí tem de vários sabores. Tem acerola, caju, cajá, cupuaçu, graviola, seriguela. Tudo que é sabor que vocês imaginarem. Tem bastante polpa aqui. Eu nem sei a certa quantidade, mas acredito que tem umas... Você acha que tem quantas polpas aqui, mais ou menos, Alvaldo? É, 25 para 30 polpas. Mais ou menos isso. A gente pegou 4 de cada. Cada sabor, né? E é isso, gente. Vou adiantar aqui, né? Porque o Renato tomou vacina, está enjoadinho. Não é? Tem que dar atenção para ele. Então, né, meus amores? Cheguei lá do posto de saúde. E nem gravei direito para vocês, né? Mas fomos lá, né? Levar o Renato para vacinar. Ele tomou aí as vacinas. Depois eu vou mostrar no cartão de vacina ao certo, né? Porque não sou eu que entro com o Renato, gente. Porque eu fico com o coração apertado. Quem entra é meu marido, né? Para ele se vacinar. Renato até chorou um pouquinho, mas não chorou tanto quanto das outras vezes, né? Ficou bem suave. E aí é isso, né? Comentem aqui embaixo, gente. Se são as mamães que entram com os bebês ou os papais, entendeu? Na casa de vocês, quem entra? É você ou seu marido? Aqui em casa, quem entra na sala de vacinação é meu marido. Porque eu fico com pena. E é isso, né, gente? Estou aqui suada. Vou ver para tomar um banho. Dar um banho em Renato também, né? Para colocar ele para dormir. Porque ele está com sono. Está molinho da vacina, né? E também está com sono. Porque ele não dormiu ainda hoje à tarde. Só veio dormindo no caminho, no colo do meu marido. E também vou adiantar aqui para fazer o geladinho de acerola. Se der, eu gravo para vocês o geladinho de acerola. E como eu falei, o pastel vai em um vídeo separado. Que mais tarde eu vou estar gravando para vocês esse vídeo. Não vou incluir nesse aqui, senão vai ficar muita informação no vlog só. Estou com as copas de fruta aqui. Já lavei tudo. Desculpa o barulho do congelador. Mas eu vou arrumando as copas aqui. Vou até contar para ver quantas tem de fato. Rápido. Tem um total de 25 e pouco. Mas tá, gente. Tá aqui, ó. Organizei tudo direitinho aqui no congelador. Olha como o congelador tá. Não tá tão arrumado assim não, né? Mas é isso, ó. Esqueci de mostrar para vocês. Tá vendo? Alguns dos geladinhos que eu fiz de acerola. Com uma acerola que minha sogra me deu. E aí é isso. Na verdade, gente, é geladão. Porque olha a grossura. Ele é bem grossão mesmo. Guardar aqui. Vou adiantar aqui. Guardei a polpa de fruta no congelador, gente. Tomei banho. Prendi até meu cabelo. E tô aqui, né? O Renato tá aqui brincando com meu marido. E tô esperando a boa vontade de Renato pra ele mamar. Pra ver se eu coloco ele pra dormir. Pra fazer o geladinho de acerola, né? Até pra mostrar a receitinha pra vocês. Alguns momentos depois... Ele viu que eu tava gravando. Aí virou pra olhar pro celular. Pra câmera, né? Né, menininho? É! É, menininho? Nem parece que tomou vacina. Menininho, em pé, gente. Em pé. Pode? Meu marido chegou. Aproveitar que meu marido... Aquele fim da... Meu marido chega ali. Ai, criancinha. Eu vou falar pra tu. Você é uma criancinha. Essa foi... Criancinha. Nem parece que... Ei! Mania de botar meu cabelo na boca. Não. Não pode, não, mamãe. Criancinha! Olha o cabelinho de Renato como é, gente. Que coisa linda. Igual da mamãe. Todo crescidinho, mamãe. Desfocou. Desfocou de toda beleza. Filmando aqui pra vocês, gente. A cerola, né? Já lavei tudo. Eu lavo na água com vinagre. Deixo um pouquinho de molho. Aí depois eu vou pegando uma por uma, né? Vendo. Tinha umas folhinhas. Retirei as folhinhas também, né? As acerolas que estavam machucadas. E é isso, né? Rendeu bastante. Deixa eu tirar aqui pra vocês terem uma noção. Me ajuda aqui. Pedindo a ajuda do meu marido aqui. Aí, ó. Bastante acerola, gente. Aqui, se for ver o quilo, aqui eu acho que dá uns 3 quilos. Você acha? Ou mais? Quase isso. É, quase isso. Bastante acerola. E aí, bora, né? Fazer o geladinho é bem simples, né? Mas eu vou ensinar a vocês. E é isso, né, gente? A acerola tem cerca de 3 quilos, né? Bastante acerola. Eu comprei ela no litro, né? Aqui na cidade vende assim. Tipo, foi duas vasilhas, né? Grandes. Que eu acho aqui que no quilo tem 3, né? Bastante acerola mesmo. Tá bem pesado o escorredor. E de ingrediente também o açúcar. Focando aí pra vocês. O açúcar eu vou usar no olhômetro, gente. Eu vou colocando e vendo, né, o ponto que tá bom pra mim de doce. Porque vocês têm que lembrar também que quando o geladinho vai pro congelador, ele perde um pouco do açúcar. Então, né, eu vou colocando aqui e no final eu falo pra vocês a quantidade exata que eu usei de açúcar. E água filtrada, gente. Só são esses 3 ingredientes. Água filtrada eu vou usar aqui do meu filtro novo de barro. Não sei se eu mostrei pra vocês em algum vídeo. Deixa eu virar pra cá pra mostrar direitinho. Aí, ó, vocês estão vendo direitinho o filtro. Em outro vídeo ou em outro momento eu mostro melhor. Porque tá estourando a filmagem. E a embalagem que eu vou utilizar, gente, é essa aqui, ó. Que eu acho que é 7 por 28. Tá vendo? Ela é bem grossona. Vocês viram que mais cedo eu mostrei um geladão que eu fiz com essa embalagem aqui. Ó, custou 2 reais. E é isso. Aqui, ó, gente, minha mão tá limpa. Tô colocando a acerola. Não vou ter como colocar tudo de vez no liquidificador, né? Porque o liquidificador não vai aguentar tanta coisa assim. Aí eu vou colocar aos poucos. E aí, gente, eu vou encher aqui, né? Com água filtrada. Colocar só um pouquinho, só pra bater mesmo. E eu vou repetindo esse processo até acabar toda a acerola. Entendeu? Eu vou ter que ficar batendo de pouquinho em pouquinho. Aí tá bom. Então, eu vou colocar aqui. Colocar a tampa. E tá aqui. Agora eu vou coar, gente. E é como eu falei com vocês. Vai fazendo esse processo, né? De pouquinho em pouquinho. Porque, infelizmente, o liquidificador não aguenta muita coisa, né? E aí vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Bate. E vai peneirando. Porque tem que tirar o bagaço, tá vendo? E essa parte aqui, ó, gente. Esse bagaço, vocês jogam fora, tá? E aí, deixa só aqui embaixo, que é tipo a polpa. E aí, eu vou fazendo esse procedimento, né? Batendo de pouquinho em pouquinho, peneirando. E daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui, ó, gente, terminei. Ficou bem grossinho. Tá vendo? Super grosso. Eu só utilizei 500ml de água, tá? Porque o meu intuito era deixar o geladinho bem grossinho, ó. Parecendo uma vitamina de acerola. E aí, agora, vamos bater pra adicionar o açúcar, né? Vou adicionar uma xícara de açúcar, que é equivalente a 200 gramas, tá? Vou colocar aqui. E vou colocar um pouquinho na nossa mistura aqui de acerola. Olha, gente, como o Renato tá. Tava de boa, agora, como tá, enjoado, chorando. Vou focar nele aqui. Focou. Calma, papai. Eu vou pegar ele aqui, que a Estela tá terminando. Gente, voltando aqui no vídeo, vocês viram, né? Que o Renato ficou bem enjoadinho. Aí, meu marido foi ficar com ele, colocou ele pra dormir. E agora, estamos retornando na receita do geladinho de acerola. Como vocês estão vendo, né? Rendeu isso tudo aqui. Aqui tem 1 litro e 250, aqui tem um pouquinho mais, né? De 1 litro e 250, que dá o total de quanto mesmo, Elivaldo? Vai dar 2 litros e 500 ml. É, mais ou menos tem 2 litros e 500 ml. Rendeu bastante. E de açúcar, né? Como vocês viram, que eu fui batendo aos poucos, né? Pra adicionar o açúcar. Eu coloquei o total, gente, de 4 xícaras de açúcar. É, vocês podem estar colocando menos, né? Caso não goste de coisa muito doce. Mas eu coloquei 4 xícaras e pra mim ficou ok. Porque quando coloco o líquido no congelador, ele quebra um pouco o doce, entendeu? Então, 4 xícaras foi o total de açúcar que eu utilizei pra adoçar aqui o geladinho. Agora eu vou colocar nas embalagens, né? E vou mostrar um pouco pra vocês. Mas é a coisa mais fácil do mundo, gente. Olha. Aqui, ó, gente. Eu dobrei o saquinho e vou colocando aqui aos poucos, tá vendo? Aqui em casa não tem funil, então eu me viro como eu posso. Aqui, vou ver se aí até aqui tá bom. Senão eu vou tirar um pouquinho ainda, gente. Porque eu gosto de ter bastante espaço pra amarrar, né? Ainda tiro um pouco aqui. Aí, pronto. Pronto, gente. Tá vendo? Esse geladinho aqui é bem grande. Vocês viram, né? Que eu tinha feito já com a cerola que minha sogra me deu. E aí, agora eu fiz com essa, né? Bem grandão. Saquinho de geladinho. E aí, eu vou fazendo aqui e vocês vão acompanhando aí rapidinho. Gente, se você não quiser perder a metade do seu suco, gente. Seu geladinho do seu dinheiro. Vocês compram um funil, gente. Gente, aqui estão os geladinhos, ó. A gente terminou agora de preencher. E vou colocar aqui na pia rapidinho pra vocês verem a diferença de um geladinho convencional pra esse aqui que a gente tá fazendo, ó. Diferença. Vou contar aqui e falar até pra vocês quantos renderam. Renderam 12 geladinhos desse aqui grandão, tá vendo? E um desse aqui, né? 13 geladinhos. Mas a maioria foi desse aqui, né? Que foi 12. Ficou top. Agora eu vou colocar no congelador, né? Quando tiver de boas, aí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Mas tá bem concentrado, viu, gente? Ficou super concentrado. Voltando no vlog aqui com vocês, gente, né? Atualizando. O Renato tá aqui de boa, né? Ele tá sem camisa, sem nada, gente. Porque aqui em casa faz muito calor. E aí agora meu marido vai agilizar aqui pra dar banho nele, né? A gente vai dar banho nele. E eu tô terminando aqui os pastéis, né? Lembrando que depois desse vídeo vai sair o vídeo do pastel, tá, gente? Atualizando vocês, gente, né? Em relação a Renato, as reações da vacina. Tem um tempinho já que ele tá bem enjoadinho. A gente deu um banhozinho morno nele. Aí ele tá aqui com a roupinha já pra dormir. Né, mamãe? Aí eu não coloquei a calça, gente. Porque a coxa dele tá bem inchadinha. E aí na hora que ele for dormir, eu pego e cubro ele, né? Acho melhor. Pra não machucar a perninha. Porque qualquer coisa que toca na perna, ele já fica agoniado. Até pra subir a fralda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Porque a fralda dele é aquela shortinha, tá vendo? Aí pra subir foi um sufoco. Porque passou na perna. A perna dele tá bem inchadinha. Aí, ó. Aí é isso, gente. Agora eu vou até ver a temperatura dele. Porque meu marido tá aqui com ele. Falou que... Acha que ele tá com febre. Até então ele não tinha ficado assim quente. A ponto da gente ver que tava com febre, né? Já medi a temperatura dele mais cedo. Fava normal. Aí eu... Liguei aqui agora o termômetro. Tá vendo? Ah, eu não quero focar. Aqui o termômetro. Coloca aí nele pra ver. Hum? Termômetro doido. Tá medindo a temperatura do seu dedo. Você vai ter que aqui coisar de novo. Pera aí. Aperta aí. Ah, limão. Você sabe coisar de novo. Não, pô. Aí eu não preciso apertar de novo, não. Não? Não. Não. Tá contando. Pera aí. Segura. Tem que segurar, limão. Ó. Ó, eu tô segurando o termômetro aqui, gente. Meu marido tá segurando o braço dele. Porque o Renato não para quieto. Mesmo enjoadinho e doentinho. Ô, mamãe. Mentira. Ele tá assim, gente. Bem enjoadinho. Mas eu ainda acho que... Dessa vez ele teve menos reações do que mês passado. Mês passado ele ficou bem mais enjoado. Ficou com febre altíssima. Ficou dois dias, não foi? Doentinho. E hoje ele brincou. Hoje ele ficou até de boa. Deixa eu ver aqui quando apitar. Né, criancinha? A criancinha não quer brincar. Brinca, criancinha. Brinca, criancinha. Brinca. Não vai brincar, não, né? Oi, criancinha. Eita, não tá causando meu vestido, não, mamãe. Cadastro, por isso? Tá medindo a temperatura, criancinha. Ei, criancinha. Não pode ir, não, mamãe. É, não pode ir, não, criancinha. Não, não pode ir, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É hora dessa, negu. 38, porra 38, não, pera aí Aqui, ó, gente Já apitou o termômetro Deu 37,9 Ele tá praticamente com 38 de febre Eu já vou pegar O remedinho dele, gente E dar pra ele, o Tylenol Baby E ver pra colocar ele pra dormir, né Ô, meu Deus, eu tô morrendo de pena Tô todo enjoadinho Gente Mamãe vai dar o remedinho Alguns momentos depois Ó a criancinha aqui no berço, gente Já tomou o remédio, graças a Deus Já passou a febre Mas a criancinha não quer dormir Vou tentar colocar a criancinha pra dormir Ó o outro ali na cama Minha cama, você tava indo Cara de pau esse homem, viu E ali tá o cantinho de Renato, gente Porque Renato De vez em sempre dorme com a gente na cama, né É raro ele dormir no berço, né Eu sou sincera pra vocês Não me incomoda em nada ele dormir na cama Porque, né, é punk Bom dia, gente E aí, gente, gravando o Renato aqui pra vocês Desacordou agora Mas tá bem molinho, gente Muito molinho Toda hora resurgando Né, mamãe, ó Tô com a dor, gente Tô com a dor, gente Ó meu Deus Vejo a hora de acabar essa fase de vacina O menino fica todo molinho, ó Vou ver pra dar um banhozinho nele, gente Pra ver se ele desperta mais Alguns momentos depois Atualizando vocês, gente É, eu dei almoço ao Renato Tem pouquinho tempo, né Ele almoçou Comeu pouco Porque geralmente ele come pouco mesmo, né Eu deixei ele comer a quantidade que ele quer E aí eu dei banho nele Tem pouquinho tempo também E tá aqui, gente Tava deitado, né E agora, do nada Já tá querendo engatinhar Querendo brincar É até bom, gente Porque ele tava muito molinho de manhã Aí esses estímulos que ele tá tendo Pô, meu Deus Ele tá tentando Mas acho que a perna tá dolorida Não tá ajudando Pô, mamãe Vai passar, mamãe Aí tá ali brincando com a calda Mas graças a Deus Tô sentindo que ele tá melhorando bastante, gente Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau